É, eu matei o cara, só que pô Bem-vindos, o meu samurai é mais um vídeo, nesse game daqui eu tô de Yasunomiji, tô contra uma Gwen Esse game daqui em específico eu convidei os caras lá do Discord Faz um tempinho que eu não gravava com o pessoal lá do Discord Então eu decidi que eu ia fazer um videozinho Se você quiser entrar no Discord e de vez em quando eu apareço por lá, né? Dou uma interagida, às vezes chama o jogo também Tá aqui no comentário fixado Opa Opa Certeza que não matou, mano Nossa, matou, que sorte Gwen tem pouca vida, mano, geralmente não mata Pior que ela morreu só porque ela ficou tentando desviar Se ela anda reto ali e não tinha matado Bem, vamos dropar essa ward aqui e voltar à base Duas adagas e é isso Gwen é aquele boneco que vai ser muito forte quando tiver todos os stacks da passiva Mas quando ela não tiver com os stacks a gente consegue bater nela bem de boa Tipo, agora sim, ó Porque o Q dela fica muito fraco Bem, eu errei o meu Q, então eu vou recuar Melhor Ela podia estar me beitando pro jungler também, mas ele tá na topside, né? Uh, acertei ele sim também, hype Eu quero vazar daqui, tipo, 100% honestamente porque tem uma big wave Dá-lhe, a gente conseguiu pegar aqui, ó E agora vamos dar a base tranquilo Pegar direto uma grevas E outra adaga Eu tô 6, ela tá 5, viu? Eu já tinha um stack no Q Dá um passinho pra trás E Q Dá-lhe Sempre interessante abusar da vantagem de nível Agora a gente vai tirar essa plate O que que esse licin tá fazendo, vale? Óbvio que eu não vou tirar a plate quando ele tá aqui do meu lado, né? Esse safado, safadinho Querendo minha plate Vou pegar agora, ó Tudo meu, nada dele Base tranquilo agora Crítico E é isso Normalmente porque eu rushei capinha da agilidade E fiquei com 500 de gold na bag Eu não iria querer interagir, tá ligado? Nossa, o que que tá acontecendo? Aí não Mas como eu tô consideravelmente na frente É, eu não vou interagir mesmo E é isso Ui, 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 ui Nossa Tá, deu bom Deu bom porque o Viego tava transformado em Zyra, talvez Ele tanca menos Ele ganha os status da Zyra Daí eu comei ele naquela forma E dei muito dano Não tenho certeza se ele tanca menos Quando ele tá transformado num campeão Mas eu acho que sim Tranquilíssimo Agora a gente Ai meu Deus, olha aquilo Caralho, eu tô trolando, velho Eu quero muito essa barricada Peguei Eu solo aqui Bem, ele sim deu cover, então eu consegui Empurrar, deu bom, deu bom Esses caras tão fazendo Tô com 2k de gold What the fuck Caramba É o Chinese, dá um hit aí Chinese Hum, não foi E o Ione matou Ah, não deu pra eu estar nisso Cara, que azar Pegou o bagulho, pegou o Ione Não sei se dá pra ir Em cima disso não, hein Morreu todo mundo Menos eu, tô safe Voltar a base bem longe dos caras, né Pelo amor de Deus Pegar agora ao Java Vender a poção Pegar o Cetro Voltar pra lane Farmar esses 250 de gold Que tá faltando pro meu item Voltar a base E pegar ele Ele sim tá querendo, pô Fazer uma sacanagem aqui, tá ligado Eu vou se ele lutar Dali Bem, infelizmente ele morreu Consegui matar o Viego Nada mal Não sei se dá pra Pra Dali aqui nessa guenta, ligado Não Droga, ela entrou dentro da neva Eu não consegui hitar Tudo bem Vamos com calma Vamos sair daqui Voltar a base Pegar o arco escudo Se bem que não Se ela for base Eu posso ficar aqui Porque daí eu vou negar uma wave dela Sim Eu nego uma wave dela E ainda pego uma barricada Aí, ó Vai perder essa wave daqui Que tá chegando Debaixo da torre Eu vou tirar uma barricada Será que eu dou over Pra tentar pegar essa torre inteira? Não tenho certeza se dá tempo Se der tempo Foi uma boa jogada de macro O problema é que o Viego Tá me fechando Acho que vai dar Eu dar o estaminhado no top Então pode ser que eu dê de cara com ele Não, 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 não Foi bom Foi uma boa jogadinha Agora eu quero tirar essa wave daqui Pra resetar Beleza, tiramos E agora eu dou base Arco escudo Capa da agilidade E eu true Vou vender essa lâmina de Dorians Pra comprar uma gpc Não vou precisar da lâmina mais Porque eu já fechei arco escudo E vou fazer sedenta Vamos partir pra ignorância Nessa Gwen Dá-lhe Ela pegou uma kill Não pegou? Ela tinha pego Por isso que ela deu o gold bom Consegui matar ela E pegar um gold legal até Agora eu vou Tentar pegar esse Arauto Se der O problema é o Darius Que tá no mid E pode rotacionar pra cá Dá-lhe Ele não veio Foi nosso Ele foi pro bot Na verdade Acho que a gente pode Arrombar essa top lane Aqui, mano Só bora O Arauto vai bater Levou até um do top Isso é excelente Tem um cara aqui, ó Dá pra matar ele? Não Morri Não Nossa, cara Caramba O que aconteceu aqui que deu errado? Que tristeza, mano Dei meu neutralizado de 1k pro Darius Logo pro Darius, né? Ok, sedenta Vamos pegar uma couraça de pano Aqui Duas, na verdade Eu vou fazer um colete espinhoso Pra ter Cortar a cura Vai ser bom Já que eles tem alguns ADs Acho que eu posso ir em cima aqui Não posso Eu tanco esse Pantheon O problema é eu tomar o stand do Pantheon E a talha com o bar depois Ó lá Dá ali, matando É, arco escudo sedento é tipo vários HP Consegui sair Muito bom Infelizmente Eu não matei o cara Ninguém quer morrer lá, não E eu tinha Ignite ainda por cima, né? Eu fui guri Guardando o Ignite pra quê, mano? Ah Eu não esperava O slow da Gwen Eu não esperava o slow da Gwen Tudo bem Vamos fechar um colete espinhoso E a gente vai ir pra Gumi De próximo item Uhul A porcaria do Que não teve tempo, mano No cooldown Caralho, que desgraça, cara Ok, vamos Tentar Dá e vai esse cara aqui Tô sem ult, vale Os cara querem o que comigo, mano? Meu Deus Olha essa torre Tirando meu arco escudo Não Dá ali Não pode deixar o Viego Nice Meu corta cura Tá fazendo uma boa Nesse Darius, hein? Ali não podia deixar o Viego Pegar a passiva No cara que tinha morrido Ok, a gente Levou a torre E arriscar o Inib Desviei Ah O Yoni matou o cara E eu não consegui dar o hit Do Lifesteal Tudo bem Ok Conseguimos pegar a Gumi Agora a gente vai voltar lá Tentar iniciar uma luta Talvez já esteja na hora De eu comprar alguma coisa De resistência mágica É, eu matei o cara Só que, pô Nossa Vou dar quadra, mano Meu Deus Meu quadra Ah Daí, peguei no Ignite Yes Darão surrender É, depois desse quadra Eu também tinha andado de surrender, né? Foi praticamente solo Insano Se você gostou desse vídeo Se inscreve no meu canal Porque eu tô quase chegando Em um milhão de inscritos Falta apenas 947 mil inscritos Então dá essa forcinha Que um dia eu chego lá Tamo junto E até a próxima E até a próxima